Com a marvada pinga que eu me atrapalho Eu entro na venda e já dou meu taio Pego no copo e dali não saio Ali mesmo eu bebo, ali mesmo eu caio Só pra carregar que eu dou trabalho Venho da cidade e já venho cantando Trago um garrafão que venho chupando Venho pros caminhos, venho tropicando Chifrando os barrancos, venho cambetando E no lugar que eu caio já fico roncando O marido me disse, ele me falou Lágue de bebê, peço por favor Prosa de homem, nunca dei valor Bebou com o sol quente pra esfriar o calor E bebo de noite é pra fazer sua dor Cada vez que eu caio, caio diferente Me aço pra trás e caio pra frente Caio devagar, caio de repente Vou decorrubir, vou diretamente Mas sendo de pinga eu caio contente Pego o garrafão e já balanceio Que é pra morder ver se tá mesmo cheio Não bebo de vez porque acho feio No primeiro golpe, chego em pé no meio No segundo trago é que eu desvazeio Eu bebo da pinga porque gosto dela Eu bebo da branca, bebo da amarela Bebo nos copos, bebo na tigela E bebo temperada com cravo e canela Seja a qualquer tempo vai pinga na goela Oi lá, ei marvada pinga Eu fui numa festa e no rio tchetei Eu lá fui chegando no amanhecer Já me deram pinga pra mim beber Já me deram pinga pra mim beber Tava sem ferver Eu bebi demais e fiquei mamada Eu caí no chão e fiquei deitada Ai eu fui pra casa de braço dado Ai de braço dado é com dois soldados Ai muito obrigado Música 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 Obrigado.